Como iniciar o preparo do corpo para a autocura quântica? Então, como eu falei logo no início, pra preparar o corpo para a autocura quântica, você precisa cuidar dos 90% de células do seu corpo que são de micróbios, principalmente de bactérias, então procura saber o que é que os micróbios gostam. Lembre que o alimento das bactérias preferidos são os prebióticos e os probióticos. Você precisa saber quais são os alimentos adequados para as suas células humanas, já que você e eu, nós somos 10% humanos e 99% e apenas 1% de genes humanos, então nós precisamos cuidar das células das bactérias principalmente, na sua maioria são bactérias, e das células humanas. Então, começa cuidando, sabendo, e aí você vai trazer alimentos orgânicos, você vai diminuir alimentos com toxinas, alimentos inflamatórios, como os laticínios e o glúten, né? Devem ser diminuídos ou abolidos, enfim. Você vai buscar o contato com a natureza, tá? Então, quanto mais próximo da natureza, melhor. Você vai trabalhar a questão do perdão, do auto-perdão e a libertação da culpa. É fundamental limpar também essas toxinas, limpar também qualquer processo de vitimização, né? Qualquer processo de mentalidade pequena, qualquer processo de mentalidade excludente, que quer excluir o outro, né? Ou seja, que quer que o mundo seja igual a você, isso não é possível e não é gentil, porque a natureza é baseada na diversidade, né? Aprender a respeitar a diversidade e se conectar a essa inteligência, né? Que nós falamos aqui, o Espírito Santo, né? Que eu traduzo cientificamente como médico quântico, né? É criar as condições para que essa inteligência opere dentro de você. Então, a auto-cura, né? É você, quando você prepara-se nesse campo, né? Quando você também faz um trabalho sistêmico, por exemplo, de reconexão com seus pais, né? Com seus entes queridos, busca ter uma compreensão sistêmica dos desafios que você tá vivendo, né? Toma os seus pais, né? Então, você está criando as condições de sair de comportamentos de ataque, né? Que é estar sempre se defendendo, sempre atacando, sempre, né? Achando que está rodeado de perigo, de situações que você precisa se defender. Ou seja, sair automaticamente de um ambiente de estresse. Sempre que o estresse tomar conta de você, então você sabe que você tá precisando vir pra uma praia, como eu estou fazendo agora, vai pra uma floresta, né? Vai melhorar a sua alimentação, vai fazer uma atividade física, vai tomar sol. Então, com isso, você cria as condições, né? E aumenta o tempo de presença, aumenta o tempo de silêncio, tá bom? Então, dessa forma, você cria as condições, né? Adequadas para que a cura, né? Para que o espírito, né? Para que o espírito, né? O espírito santo possa operar. O médico quântico, a inteligência inata que todos nós trazemos, ela possa operar, né? A ansiedade, nós falamos aqui da ansiedade, né? Um bom banho de floresta é um ansiolítico extraordinário. Aumentar os níveis de vitamina D3 também é uma forma de você prevenir depressão, câncer, diabetes, um monte de coisa, tá?